Não muito, embora hoje eu tenha lido que eles falaram que as mulheres vão poder trabalhar e tal, mas eu não acredito, porque é uma coisa de dominação tão forte, tão dura, tão contra a mulher. As mulheres sofreram muito nesses últimos 5 mil anos. Elas foram usadas, espancadas, você sabe que podiam bater nas mulheres, tinha até o tamanho de uma vara que o marido podia bater. Se não quebrasse os ossos, estava tudo certo. Então, quer dizer, esses são resquícios. O Talibã é o extremo do ódio às mulheres, porque as mulheres foram sempre discriminadas, diziam que as mulheres tinham cérebro úmido e que isso não deixava pensar o homem, não. O homem tinha cérebro seco, porque ninguém sabe o que é cérebro úmido e cérebro seco, mas as mulheres tinham cérebro úmido e o que não podiam pensar. Então, a gente está vivendo essas mudanças todas. Eu tenho esperança que as pessoas se libertem dos preconceitos cada vez mais, do moralismo e vivam melhor. Eu acho que isso é possível, mas as pessoas têm que querer. E muita gente está precisando repensar isso. Então, né?